Recebi a informação de que a tradição dos números obedeceu a ordem alfabética no primeiro momento. Em sequência, os números foram alocados na ordem de habilitação ao sorteio. Primeiramente, vamos conferir se todos os números concorrentes, de 1 a 19, enquanto se dentro do recipiente. Eu gostaria de contar-se aqui com a ajuda da minha companheira Marilu, por favor. Obrigado.